Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos os servidores que ainda resistem aqui, que estão aqui firmes, que nós não podemos perder, senhores servidores, nós podemos perder direitos, podemos perder tudo. Eu peço que Deus não me tire nunca a capacidade de resistir, a capacidade de me indignar com aquilo que não presta, e com gente que não presta também. É isso que eu peço a Deus, e que não me tire a memória também, para mim não esquecer nunca de onde eu vim, e quem me ajudou a chegar onde eu cheguei. É isso que eu peço a Deus, quero falar para o senhor, deputado Carapu, o senhor estava falando aqui na minha ausência, quando eu cheguei eu vi que o senhor ficou de cabeça baixa, começou a tremer, começou, ficou aqui meio sem jeito, não encontrava mais a palavra, olha aqui na minha cara rapaz, olha aqui, ficou olhando aqui, é, continua olhando, é isso mesmo, eu estou mandando. Olha, quem é você para falar de mim, seu ruralista de merda? Você acha que eu sou seus empregados da sua fazenda, que você não paga direito trabalhista? Me respeita, respeita a minha história rapaz. Quem é você? Sou uma pessoa tão digna para falar. Cala sua boca, que a palavra é minha. Senhor presidente, eu estou falando, eu gostaria de ter o direito de falar. Quando você falou, eu fiquei calado. Minha mãe já dizia, meu pai também, boca fechada não entra mosquito. Fecha sua boca. Me respeita. Você é que não tem coerência. Você foi vereador combativo, lá e agora fica aqui se vendendo para governo. Eu respeito quem fica aqui desse lado aqui, mas que não abre mão da coerência e te defender aqueles que são afetos, aqueles que os ajudaram a vir aqui. Como fez o deputado Guilmão de Escovinel, como fez aqui Eduardo Prado, como fez aqui o deputado Humberto Teófico, sacrificando aqui tudo o que tinha em governo. Me respeita. E quando for falar, fala na minha frente. Não fala na minha ausência, não. Por pouco, por pouco, eu perdi a sua fala. Por que que ontem você não veio aqui para essa tribuna responder aqui perante o servidor, seu covarde? Isso é que é covardia. Eu vou abrir mão, senhor presidente, discutir esse projeto, porque ele já está bem discutido, para discutir aqui postura aqui nessa casa. Nós temos que ter postura. A pessoa aqui não pode ser uma lá em Jatai e outra aqui, dentro desse plenário. Como as coisas mudam. Como um diálogo com o governador muda a postura de pessoas. Deputado que chegou aqui, eu vou ser independente. Peguem os vídeos dele lá em Jatai e vejam a diferença agora. Agora, um deputado que se vendeu por meia dúzia de cargos, me respeita. Eu tenho coerência. Eu sou servidor público. Eu já senti na pela, com 11 anos de idade, eu trabalhei numa empresa. Eu trabalhei em várias empresas, deputada Leda, deputada Adriana. Eu trabalhei aqui, ó, Instituto Salesiano do Menor. Eu fui para várias empresas, papelaria Rodarte. Mas eu trabalhei numa empresa, chama São Luís Materiais de Construções. Eu limpava sete banheiros. Eu não sou marajá e não vim, não nasci em berço de ouro igual você, não. Seu fazendeiro. Você está defendendo aqui os seus interesses. Fazendeiro que fica aqui à custa de não pagar tributos. É isso, é a barganha que eles fazem aqui. É defender o interesse pessoal. Que besteira que eu disse ontem aqui. Defenda seus interesses pessoais, mas assuma, seu covarde. É isso que você tem que fazer. Assuma, que eu não sou moleque, não. Certo? É moleque, porque ontem você não assumiu o seu voto. E me respeita. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra... Meu voto é contrário.